É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Não sei se tu ouves o podcast Ave Rara. Ouço, ouço. Não ouço todos, não tenho tempo, mas já ouvi imenso. Sim, 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 sim. Sabes que começa sempre assim à bruta, não é? Sem apresentação de... Sim, sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Aliás, eu acho que, honestamente, o que eu acho interessante é, de facto, esse teu à vontade que te colocas nesse trabalho, que também eu acho que faz ele algum sucesso por causa disso, precisamente. Também uma malta está um bocadinho de coisas, podia ir farto de coisas muito informais, não tão genuínas, e às vezes essa à vontade traz mais genuíno que é interessante. Sabes que é engraçado falares nisso, porque há muita gente que é curiosa por saber, sei lá, o Rui, da Altonix, e quais é que são os planos agora, como é que a expansão e não sei o quê. E eu vou-te ser sincero, não querendo subestimar o que é a expansão de negócio e a entrada noutros países, não quero subestimar isso, por toda a dificuldade e por toda a incerteza que isso envolve. Mas, a mim interessa-me muito mais, para perceberes onde é que eu quero chegar, quando eu te disse assim, Rui, junta aí duas ou três fotos de infância e da adolescência, para se quiser mostrar no episódio, e tu na altura disseste-me assim, Pedro, eu não tenho fotografias de infância, eu venho de uma família pobre. A mim interessa muito mais saber como é que vem alguém de uma família com poucos recursos financeiros, porque eu venho da mesma situação, como é que alguém de uma família com poucos recursos financeiros chegou a lembrar-se de criar um negócio de etiquetas e máquinas de impressão de etiquetas e toda a parte de software que vem a seguir. O que vem a seguir todo o sucesso, mais uma vez, não subestimando, não interessa minimamente, porque interessa muito mais à pessoa comum, como é que uma pessoa comum como um Rui Fonseca veio de uma família que não tem fotografias de infância e chegou até aqui. Ok, ok, está perfeito. Eu partilho um bocadinho dessa tua opinião, ou seja, a mim interessa muito mais o caminho do propriamente o resultado. O resultado, fantástico, parabéns a todos que conseguirem. Não subestimando, não subestimando onde é que as pessoas chegaram, claro. Mas como chegar lá faz todo sentido e estamos em off ainda. Não estamos não. Ah, ok. Pensei que ainda estávamos em off. Não, que eu não aviso, já está. Ah, está bom, está ótimo, está ótimo. Mas eu mantenho exatamente aquilo que ia dizer. Ou seja, muitas vezes, eu que estou também ligado ao mundo académico, porque dou aulas em três faculdades, isso é uma lacuna que eu vejo muitas vezes na parte da docência, ou seja, a malta partilha com os seus alunos onde é que eles têm que chegar, qual é o objetivo que eles têm que fazer para atingir o sucesso ou o terminado processo ou operação, e muitas vezes o problema é que não dizem como é que o podem fazer, e essa é a parte que nos está a dizer e vem. E cria um problema nos alunos, nos ouvintes, que é, ah pá, pois, está bem, mas ele deve ter nascido rico, ele deve ter vindo de uma família com posse, e aí foi fácil, não é? Deram-lhe um empurrãozinho. Não, a maior parte das pessoas está com nós, que é, começou de nada, alguns até abaixo do nada, não é? Sim, sim. Ter famílias endividadas, e como é que nasce, sei lá, explica-me, como é que vem este Rui, estou aqui a partilhar já, sem a tua autorização, a foto da tua infância? Como é que não tens fotos de infância? Como é que não tens fotos de infância? Explica-me. Bom, eu acho que isso é muito natural e de certeza que é transversal a milhares de famílias, eu venho de uma família numerosa, há muitos anos atrás, os meus irmãos são todos mais velhos do que eu, até são mais novinho, e portanto, sendo uma família da qual é um mergulho imenso, mas de poucas posses, eu diria que as fotos mais normais eram, talvez eu devo ter mais duas ou três, se calhar, da minha primeira comunhão, que era aquela da praxe na igreja, não é? Era um evento, claro, que tinha que ser registrado, não é? Porque tirando, e vamos assumir que isso, eu já não me recordo muito bem, mas se calhar será para aí a primeira comunhão para aí nos 10 anos de idade, portanto, daí para atrás, simplesmente não há fotos porque não havia oportunidade de ter há fotos, não havia máquinas, as fotos tiravam-se em registros mais de eventos oficiais, chamem-me assim, algo que eu não participava, porque a minha família, como eu digo, estava focada noutras coisas, era em pôr comida na mesa, éramos muitos irmãos e, portanto, era fundamental isso e, portanto, para mim eu acho que é coisa mais natural não ter fotos quando era pequeno. E se calhar ainda bem, porque é assim, é preferível às vezes não ter fotos do que ter fotos da adolescência, como eu, que são um pouco assustadoras, não é? Exatamente, concordo, concordo. Exato, olha, mas metia-te, não, mas repara, mas repara, eu já tinha atitude na altura, olha ali o puta fazer o pirete na t-shirt e o calendário lá atrás, 1994, eu acho gira-te das fotos que têm lá atrás um calendário, não é? Mesmo. Mas olha, metia-te confusão na altura, sei lá, se calhar havia determinadas coisas que tu gostavas de ter, eu, por exemplo, já falei, numa feira do livro havia um livro que eu queria ter, mas esquece, não havia livros em minha casa, tirando os livros escolares, os meus pais não tinham hábitos de leitura, nem tinham dinheiro para me comprar um livro fora dos manuais escolares, portanto, e aquilo meteu-me alguma confusão e mais tarde quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu senti aquela coisa tipo, sou poderoso, agora posso comprar livros, já tenho dinheiro, já posso começar a ler e senti, sei lá, que se tinha ali aberto um mundo novo à minha frente, metia-te confusão na tua família essa escassez de recursos financeiros ou nem por isso? Não, não, de todo, de todo, porque era a realidade naquela altura, eu tenho uns pais, tive uns pais a quem devo muito, principalmente pelos valores que me passaram, pela educação que me deram, mas naquela altura era muito normal, da mesma forma que eu costumo partilhar em tantas palestras que já fiz, a malta às vezes fica um bocadinho surpreendida como é que eu aos 13 anos de idade larguei a escola e fui trabalhar. Isso para mim foi a coisa mais natural do mundo, porque todos os meus irmãos fizeram isso, praticamente. Não fazia sentido diferente, não é? Sim, e alguns até mais cedo, aos 9 e 10 anos de idade, mas os mais velhos, penso que começaram até mais cedo do que eu. E, portanto, aquilo que tem arraizado na nossa cabeça, eu diria que se calhar aos meus 10 anos, eu já pensaria que se calhar mais um ou dois ou três anos que iria ser esse o meu destino e assumimos isso como natural. Por outro lado, isso tem coisas muito interessantes e que até do meu ponto de vista é uma mais desvalia para o resto da nossa vida, que é, em vez de focar tanto naquilo que eu não tinha, eu focava muito e dava valor àquilo que eu tinha, não é? Porque nós muitas vezes, nos dias de hoje, focámos muito naquilo que queremos e não temos, nas ferramentas que nós gostaríamos de ter para realizar determinado trabalho e não temos. Aquela pessoa quer criar a sua startup, mas está à espera de um momento ideal para o fazer e... Que nunca exista. Que nunca existe, como nós sabemos. E, portanto, o que eu aprendi, se calhar, essa grande lição da minha infância foi, antes de dar valor àquilo que eu não tenho, é dar valor àquilo que eu tinha. E eu tinha... Tive uma infância espetacular, brincar na rua, com os meus amigos e, portanto, tenho um orgulho enorme nisso e dava valor, de facto, àquilo que eu tinha. E os teus amigos começaram a trabalhar muito cedo também? Sim, alguns sim, também, outros nem por isso. Começaste a trabalhar em quê? Olha, eu comecei a trabalhar numa oficina de automóveis quando tinha 13 anos, porque com... naquela altura eu desisti da escola com 13 anos e aos 13 anos não era permitido por lei ainda trabalhar. era só os 14. E, então, a minha mãe arranjou-me um emprego numa oficina de automóveis em Santo Tirso e, basicamente, eu estive lá uns sete ou oito meses a trabalhar. Aquilo era... Até ser legal. Até ser legal, exatamente. Esses sete ou oito meses foram precisamente para ter esse contexto da legalidade, para eu poder entrar numa empresa a descontar e, portanto, inserido com um contrato de trabalho e foi esse o meu início de vida. Era, como eu digo, perfeitamente normal e era normal. Vamos a falar também há muitos anos atrás, não é? Portanto, não nos esqueçámos disso e isso também faz a diferença toda. O mundo era muito diferente há 30 e tal anos atrás e, portanto, sim, o meu primeiro emprego foi nessa oficina de automóveis, sim. E depois, nessa oficina de automóveis, o que é que te começou a... houve alguma coisa que te começou a encantar, tipo a relação com os clientes, a entrada de peças... Não, o que é que... Não? Eu odiei essa experiência, eu odiei essa experiência. Porque essa experiência... Essa empresa tinha uma particularidade que era... O ambiente era um bocado rudo, com alguma... com bastante violência verbal. Hoje seria inadmissível numa empresa normal. Mas ficou um registro para a tua vida, já estou a ver. Sim, 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 claramente. Um registro a evitar, não é? Um registro... Muitas vezes na vida, Pedro, eu costumo dizer que é muito importante sabermos o que fazer e muito importante saber o que não fazer, principalmente nas empresas. O que não ser, como não reagir, sim. Sim. E claramente, ao longo do meu percurso de vida, eu sabia perfeitamente que aquilo era o último tipo de empresa que eu gostaria de ter. Porque a Cunada Dufria tinha um ambiente pesado, com violência verbal, com alguma até violência física, aquela ordem que eu ia sempre acompanhada de uma lapada no pescoço, ou na cabeça, ou qualquer coisa. Muito bem. Mas foi uma experiência muito interessante. Curiosamente, foi aí que eu começo... São experiências muito ricas, eu tenho muito orgulho nesse percurso. É aí que eu, por exemplo, começo... Aprendo, não é que começo... Aprendo a conduzir, com 13 anos de idade, porque uma das coisas que essa empresa fazia era... Portanto, ela guardava os carros dentro da oficina e de manhã, para ter espaço, tirava os carros cá para fora e à noite voltava-os a pular. E eu cheguei a fazer esse exercício algumas vezes e, portanto, a minha primeira aprendizagem a conduzir foi aos 13 anos de idade. Sempre com medo de levar uma lapada por arriscar um carro ou não? Ah, sim. Naquela idade não temos medo, nada disso. É isso, é... Bota para a frente e nós queríamos era experiências e eu não sou diferente dos outros. Queríamos experiências e, portanto, aquilo era interessante e aprendi muita coisa. Tenho muito orgulho nisso, porque, de facto, aprendemos uma série de coisas, nomeadamente aquilo que referiste e bem, que é muitas vezes saber o que não queremos. E eu aprendi que, claramente, um dia que fosse empresário, eu não queria aquele tipo de ambiente que era... Gostaria, nessa altura, gostavas, imaginavas que no futuro poderias criar a tua própria empresa? Já tinhas essa... Ainda não? Não. Ainda era cedo? Não. Eu diria que isso começa mais aos meus 15, 16 anos. Então saíste dali e foste trabalhar para onde? Eu saio dali, legalmente, exatamente. Saio dali e vou trabalhar por uma empresa na Maia que se chamava, penso que já não existe, que se chamava Finex Confeições e vou trabalhar para lá para operar uma máquina de bordados. Ok. Basicamente aquilo era uma confeção e, portanto, eu era responsável por uma máquina de bordados. Começo a trabalhar lá de dia. Aí, sim, eu diria que todo esse meu percurso é sempre um percurso muito ambicioso e eu começo a trabalhar lá. Trabalhei para aí uma semana e rapidamente percebi que, porque aquilo era uma empresa que trabalhava 24-7 e, portanto, percebi que quem trabalhava noturno, noturno, ganhava bastante mais, porque na altura o facto de se trabalhar de noite a compensação era muito elevada. Hoje é menos um bocadinho, mas na altura era realmente muito elevado. E então, passado uma semana, eu, com 14 anos, eu disse, estive lá com o meu chefe e disse olha, eu quero ir para o turno da noite, havia disponibilidade para isso e comecei imediatamente a trabalhar no turno da noite, trabalhava das 11 às 7 da manhã, basicamente, e mantive a mesma circunstância que era operar uma máquina de fazer bordados. E aí, foi aí que nasceu, eu quero perceber onde é que veio aquele clique para tu chegares a vou criar uma empresa de etiquetas. Eu tento explicar. Eu acho que aí já tem algum fator, porquê? Gostaste da parte industrial da coisa? Não, não, não tem a ver com isso, tem a ver com outra circunstância, Pedro, que é, na altura, em Portugal, usava-se muito pouco código de barras. Não se via praticamente em quase lado nenhum. E essa empresa, como era uma empresa multinacional, finlandesa, se não estou em erro, e exportava toda a sua produção, toda a sua produção já era exportada com código de barras. Se calhar já por exigência dos clientes deles, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E então, eu recordo-me, sem ter a noção de que eventualmente um dia teria uma empresa ligada a isso, mas eu recordo-me que eu achei verdadeiramente muita piada aquilo. Como é que umas barras pretas e brancas consegue digitalmente transformar num processo de rastreadilidade, num processo de tracking numa linha de produção, seja o que for. e tendo em conta que eu sempre tive uma componente bastante tecnológica, eu sou daquela malta que aos meus oito anos de idade já estava da volta dos Spectrums e dos Timex, 2064 e essas coisas todas, e portanto sempre tive essa vertente da tecnologia. E aquilo fascina-me, de facto, a questão do código de barras, eu achei imensa piada aquilo. Portanto, eu diria que há aí já uma raiz a ser plantada na minha cabeça de que fazia algum sentido aquela questão. Voltando à tua pergunta, se calhar mais objetivamente, eu diria que tem a ver com uma série de vivências profissionais por onde eu passei, porque eu mais tarde, na prática só para resumir, eu estou nessa empresa, a seguir vou para uma empresa para serralheiro, na altura era serralheiro ligado a peças de máquinas de costura, transformado a ferro em peças de máquinas de costura, logo a seguir vou para mecânico de máquinas de costura, porque na parte de serralharia, de certa forma, fui-me embrulhando ali na parte de máquinas de costura e depois virei mecânico de máquinas de costura, e depois a seguir fui para aquilo que de facto me movia na altura, porque era verdadeiramente diferente daquilo que é hoje, que eram os computadores, ou seja, eu queria ser técnico de informática e tinha bastante aptidão para aquilo, percebia bastante daquilo. E isso aí, eu acho que é, vinte e poucos anos? Não, 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 17, 17, 18 anos dentro disso, e portanto vou para a área de técnico de informática, que me fascinava imenso, mais uma vez rapidamente saio de técnico para comercial, porque eu percebi mais uma vez a parte da ambição, é pá, espera lá, mas eu em técnico não ganho comissões, se for para comercial ganho comissões, então eu quero ir para comercial, e esqueci a parte técnica e fui para a parte comercial, nesse sentido, nesse percurso mais ligado à parte informática, eu tenho interação com, quer do ponto de vista de comercialização, quer do ponto de vista até de reparação, eu tenho contacto com a parte das etiquetas, a parte de impressoras de talão, de recibos dos restaurantes, por exemplo, e tão bem como eu referi a parte das etiquetas, e de facto essa parte também me fascinou um bocadinho, portanto todo esse percurso que eu tive, essa vivência na parte das etiquetas, e de certa forma aí juntámos tudo, é de facto aí que começa na minha cabeça a nascer a questão de uma empresa, e porque não ligado a código de barras, leitores de código de barras, impressoras de código de barras, e a parte toda de software e a parte de etiquetas. E agora vem aquela coisa de, ok, temos essa ideia e depois chocamos de frente contra a realidade de, ui, mas tu imaginas a quantidade de dinheiro que vai ser preciso para criar uma empresa nessa base? Eu não passei por isso, por acaso. Não? Não, confesso que não, porque eu tirei-me de cabeça, tinha, na altura tinha um dinheirito, e a tirei-me de cabeça, porque há aqui uma questão fundamental, que é, a Electronics hoje é uma indústria, há vários anos que é uma indústria, uma indústria até de certa forma pesada, e que requer, para nós comprar uma máquina nova são 800 mil euros, mais uma máquina para a produção são 800 mil euros, mas a Electronics começa com o comércio, e portanto, na prática, começa sem estoque, sem investimento, o investimento que eu tive foi um fax, uma secretária e um computador, basicamente, e portanto eu não pensei muito nisso. Começaste a vender o quê? Rolos de etiquetas? Eu comecei a vender a parte das etiquetas, a parte de scanners de código de barras, a parte de impressoras, mas tudo comercializando, ou seja, não produzia nada, não tinha estoque, não tinha absolutamente nada, e portanto comprava e vendia, basicamente. Tinhas a tua margem, pronto. Exatamente, não se pôs essa questão de, epá, isto vai ser muito duro, preciso de uma série de ferramentas e dinheiro, etc, etc, não, não se pôs essa questão, foi gastar meia dos adeuros e ir para a rua vender. Que capacidades é que tu achas que tu tiveste e tens para conseguir criar esta empresa, em termos de comunicação, em termos de relação com as pessoas, ser comercial não é para toda a gente, há muita gente que acha que as vendas são uma seca, e aí os comerciais são todos uma seca, porque vêm aqui a tentar vender-nos uma subscrição da MEA ou não sei o quê, são todos uns chatos do Caraças. Que, para quem está a ouvir, agora não está ninguém, só estou a ouvir, mas para quem ouviu mais tarde este episódio, que competências é que achas que são relevantes para uma pessoa conseguir criar esta relação comercial com pessoas que não te conhecem de lado nenhum e de repente vão-te confiar equipamento, ou vão-te confiar a representação de determinadas marcas? Certo, certo. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, duas características que eu levo há muitos anos para a minha vida e acho que são nucleares para a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e que são duas características que, quando existem, eu diria que é quase impossível não levar qualquer pessoa a bom porto, que é a persistência e a consistência. Ou seja, é de facto, estamos focados naquilo que queremos, e depois a consistência que é um grave problema de um gigante número de empresas, é que todos nós começámos com muita garra, muita determinação, no primeiro ano que nós começámos, nós trabalhámos 24 horas por dia, se for necessário, e não nos queixámos uma vírgula. O problema é que passado cinco anos, isso, na grande maioria das situações, e cinco anos estou a ser meigo, acaba-se, e essa consistência deixa de existir. E, portanto, eu acho que essas duas características são fundamentais e transversal a tudo e também à área comercial. E tu já estás, desculpa interromper, já estás a dar aí cinco anos, eu até acho que já é muito. Eu tenho discussões com amigos meus, que eles, às vezes, em cinco semanas já pararam. E eu digo, opa, mas tu estás à espera de obter alguma coisa em cinco semanas? É isso, é isso. Estou sendo meigo quando disse cinco anos, não é? Estás a ser muito fofinho, inclusivamente. Sim, sim, sim. Claramente, claramente. Porque esse é, de facto, um segredo enorme, é termos a capacidade de ter consistência no trabalho, porque isto não vai correr bem nunca à primeira. Eu, 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 as pessoas ficam muito, eu tenho uma, do ponto de vista de gestão, tenho, tenho uma tática cá na Autronics há muitos anos, que eu já tinha até, inclusive, antes, antes do Covid, a malta que trabalha comigo já me ouvia falar disso antes do Covid, e, curiosamente, durante o Covid, falou-se mais nisso, que é, chama-se plano de contingência. Eu, já antes do Covid, quando a minha malta, principalmente as Fias Intermédias, me apresentavam um plano, a malta, no início, depois começou a apresentar, porque era obrigatório, mas, no início, estranhava muito quando eu dizia, lia um plano, marketing, de vendas, um plano para entrar no novo mercado, seja o que for, e eu perguntava sempre às pessoas, onde é que está o plano de contingência? E as pessoas ficavam a olhar para mim, e eu dizia, pois, isto é um plano de contingência, porque este plano, sem um plano de contingência, está a assumir que vai correr tudo bem. Isso não é possível. Isso não existe. O correr, o criar um plano e ele correr sempre bem, isso na minha cabeça não existe. E, portanto, nós temos que ter sempre um plano de contingência, que é a meio do percurso, de A a B. Se eu perceber que não estou encaminhado com os objetivos, orientado com os objetivos que eu pretendo atingir, eu tenho que ter medidas de contingência que me voltem a pôr no trilho certo. E a malta estranhava sempre muito isso, ainda hoje estranha um bocadinho, porque a realidade é que não vai correr bem. Nós temos de ter a capacidade de perceber que o processo tem altos e baixos, e que vai correr menos bem altrónicos. Inclusive, quando iniciou, nos primeiros meses eu fiz um negócio com o Instituto Piaget, e que aquilo, por uma questão de que, uma questão de pagamento, ou seja, eles comprometeram-se comigo a um determinado pagamento e não cumpriram de forma bastante alargada, e aquilo teve problemas, enormes, é o outro, nem que se não fechou por uma sorte. Nem eu sei bem hoje em dia como é que ele não fechou, como é que eu aguentei, porque aquilo teve uma enorme, teve muito perto de fechar por causa dessa falta de pagamento desse Instituto na altura. E, portanto, não vai correr bem. E nós temos de estar preparados para isso. E sabe-se o que é que eu estou aqui a entrar na mente de alguém que pode estar a pensar? Como é que o Rui deixou a escola aos 13 anos e se expressa tão bem? Como é que ele fala tão bem? Como é que ele sabe o que é um plano de contingência? Porque muita gente acaba por, sei lá, ou por falta de garro, ou por falta de vontade, ou por circunstâncias da vida, param um bocado no tempo e deixam de ser curiosos e deixam de ler e deixam de investigar, pode alguém do outro lado estar a pensar como é que alguém que deixou a escola aos 13 anos se expressa tão bem? Explica. Ou és um impostor e não deixaste a escola aos 13 anos? Não deixei, deixei, deixei. Estou aqui a contar uma história para vender uma futura autobiografia. Posso trazer o meu certificado de habilitações que ainda tenho lá em casa do oitavo ano. Porque eu, quando fui para a faculdade, foi assim uma coisa mesmo estranha. Quando fui para a faculdade, posso falar a seguir esse percurso académico, uma das coisas que eles me pediram é, pá, tem que teres um certificado de habilitações. Eu não tenho isso. Eu deixei a escola aos 13 anos e não tenho certificado de habilitações. E então tive que ir aqui à secundária da trofa, que andei aqui na secundária da trofa, e fui lá buscar o meu certificado de habilitações do oitavo ano de polaridade. Portanto, tenho isso para mostrar. E as pessoas estão a perguntar, como é que ele entrou na universidade, então? Como é que ele entrou? Posso ir para essa? Sim. Deixa-me responder primeiro se calhar a outra pergunta. Porque é curiosa, que é, uma das coisas que para mim é algo mesmo muito assumido na minha cabeça e factual é que eu durante muitos anos sinceramente achei que eu era uma espécie de analfabeto. Porque sentias-te inferior que os outros? Sim, sim, claramente, claramente. Principalmente na escrita, não falava nem tanto, mas na escrita eu era, tinha ali uma boa dose. Completamente, completamente. uma boa dose de analfabetismo e que eu tentava com a minha criatividade e com a minha impostice, se é que podemos chamar assim, dar a volta de alguma forma, porque de facto eu senti durante muitos anos que tinha deficiências enormes nessa questão, mas por outro lado, e agora vindo à tua segunda pergunta, também muito cedo eu percebi e assumi que tinha essas deficiências e que claramente só dependia de mim com matá-las. Exato. E portanto foi exatamente isso que eu fiz, ou seja, durante bastantes anos eu sabia claramente o que é que queria, onde é que estava, para onde é que queria ir, do ponto de vista também académico e estive a trabalhar muitíssimo na Ultronix para pôr a Ultronix também naquilo que eram os patamares que eu queria e de facto quando a Ultronix já estava bastante bem, já faturava 3 milhões por ano na altura, eu decidi que era o momento e andei então durante 2 ou 3 anos a formatar a ideia na minha cabeça porque eu tinha muito receio porque eu sabia que as dificuldades iriam ser enormes porque eu tinha uma empresa para gerir mas além disso eu sabia que iria para a faculdade e que iria ter cadeiras que iriam ser muito difíceis nomeadamente a parte da matemática Pois porque certamente achavas que iriam faltar bases, não é? Não, achava não, tinha a certeza absoluta tinha a certeza absoluta e até repare eu cheguei eu recordo que até cheguei a ter alguma vergonha porque eu tentava nos exames escritos eu fazia um esforço enorme para dar o menos erros possíveis ortográficos mas a realidade é que a base lá está era muito pouca mas claramente sim a matemática assustava-me imenso porque eu não tinha base e portanto era de facto algo que eu sabia que iria ter dificuldades e que iria ser uma luta muito grande mas eu meti isso na minha cabeça estive ali altos e baixos e acho que de facto eu sou bastante modesta e à parte eu sou uma pessoa mesmo muito resiliente porque eu tive dois ou três anos a pensar em ir para a faculdade no mais 23 ou seja que é um programa que pessoas com mais de 23 anos exatamente que consigam comprovar a sua experiência profissional através do seu currículo portanto há uma uma série de faculdades que permite não tem que ter o décimo segundo ano completo isso mesmo há faculdades que reservam vagas ou disponibilizam-se para receber esses alunos isso mesmo isso mesmo e eu e eu recordo-me que foi um período difícil porque aquilo que era mais confortável para mim era o Esmai que é aqui bastante próximo da minha casa da minha casa na altura agora já não moro aqui perto e portanto a minha escolha foi o Esmai então eu vou ao Esmai percebo tudo que necessito e há um dia que é marcado um exame de admissão à licenciatura que eu queria e tu eu com muito medo mas fiz aquilo que achava que tinha que fazer que é eu sabia qual era a temática do exame e portanto eu tive três semanas a estudar dia e noite a lander tudo que havia na internet a comprar livros recordam-me que fui a uma livraria qualquer Beltrans ou Funac já não me recordo e comprei sete ou oito livros sobre aquela temática porque na minha cabeça tinha que ir para lá o mais preparado possível e fui e correu muito bem e eu passei fiquei super orgulhoso e fiz a minha matrícula e passado um mês e meio mais ou menos dois meses ligam-me do Ismael dizendo que o meu curso da licenciatura que eu escolhi à noite tinha que ser obrigatoriamente pós-laboral que não ia abrir e que foi para mim um choque enorme foi mesmo ter corrido os cem metros e no último método tropecei e parti a cabeça e eu aí de facto acho que tive mesmo uma resiliência muito grande porque eu tenho que admitir que pensei tipo, olha não está destinado pá, olha esquece isso exato, era isso que eu ia perguntar não estão alinhados os astros portanto não tem sim, sim e depois repara até aquela questão que eu acho que deve haver milhares de empresários que tem e eu confesso que me passou para a cabeça que é ó Pedro eu já na altura ganhava muito bem tinha uma vida super estável tinha uma empresa já reconhecida muito 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 boa e eu dizia para mim não, espera lá mas tu vais para a faculdade porquê porque é que tu vais aprender lá que tu não saibas porque é que tu vais aprender que tu não saibas e portanto essas questões começaram a entrar na minha cabeça no sentido do meu cérebro primitivo justificar porque é que devias parar isso mesmo isso mesmo porque é que eu teria que sair da minha zona de conforto pá, não precisas disso não saias da tua zona de conforto isso pronto e eu acho que de facto tive alguma resiliência porque passado uma semana ou duas de pensar muito no assunto eu disse não, não posso deixar cair isto é algo que eu quero de certa forma também era um sonho que eu tinha ser licenciado e pus-me ao caminho e comecei a tentar perceber onde é que havia um curso uma faculdade tivesse um curso que fosse relevante para mim que fizesse sentido para mim e é quando eu ligo para o IPAM e o IPAM diz que sim as candidaturas ainda estavam abertas e portanto que eu poderia enviar toda a documentação e assim fiz envio toda a documentação e também fui lá um exame fui ao exame fiz o exame com bastante facilidade até porque eu acho que sempre tive aqui alguma orientação para o cliente para um bocadinho de marketing chamemos-lhe assim no sentido ele recorda-me já há 15 anos atrás eu recebia no correio um panflete qualquer da Vodafone ou da Telecel na altura e eu parava 15 minutos a olhar para aquilo e parava a olhar como é que estava construído as fontes que usavam qual era as cores como é que estava construído e portanto eu acho que sempre tive alguma queda para isso portanto foi perfeito foi perfeito fui para o IPAM e em 3 anos tirei a minha licenciatura Isto fosse para lá já com 30 e tal anos se calhar Tinha 36 anos Pronto 36 anos Pronto Depois nunca mais parei tirei a licenciatura tirei logo a seguir uma pós-graduação depois mudei para a faculdade de economia para mestrado depois tirei toda pós-graduação também no MIT e pronto e ganhei-lhe o gosto Fiquei um bocadinho sim ganhei-lhe o gosto daquilo percebi que não era assim tão difícil não é isso também é importante e que às vezes sofremos da questão do síndrome do impostor não é não acreditámos o suficiente em nós e e e portanto depois de perceber que aquilo não era assim tão difícil ganhei-lhe o gosto embora Então e do símbolo do ego inflamado aquela coisa de ó Rui tu tens Aldronix a faturar brutalmente precisas lá disto para quê ou seja ainda bem depois de ires para lá ainda bem que que tu deste a volta a esse teu registro limitante que entra na cabeça da maior parte das pessoas não é? Foi das melhores coisas que eu fiz na minha vida eu já sei tudo não isso é isso cada vez mais eu 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 entendo e concordo como é que aquela expressão hoje hoje para mim faz todo sentido eu trocava tudo aquilo que sei por metade daquilo que não sei é algo assim e isso é verdade garantidamente faz todo sentido nós percebermos que ainda nos falta tanto para aprender que é uma coisa abismal e então do ponto de vista ligado aos negócios do ponto de vista de gestão do ponto de vista de liderança do ponto de vista de gestão de equipas ui então meu Deus aí temos tanto para aprender e quando começaste a lidar tu tens uma equipa imagino gigante não é? Somos 50 e tal pessoas pronto já é já é substancial e uma equipa que eu tenho aqui relatos não, não tenho nada estou a gozado que tu os tratas como foste tratado naquela naquela oficina à chapada e ao invés de dizeres bom dia corres à chapada não é? Claro fazem roda do cachaço logo pela manhã Às vezes dá vontade às vezes dá vontade essa teoria essa teoria que hoje em dia está tanto na moda das empresas felizes e da felicidade no trabalho e que eu concordo inteiramente porque acredito mesmo mesmo que pessoas mais mais felizes fazem um trabalho melhor são mais produtivas mas não posso ser hipócrita Pedro quando às vezes apetece é mirar a chapada a toda a gente isso não o faço não posso mas que às vezes dá vontade dá mas é giro tu comentares isso porque a maior parte das pessoas não teria coragem de dizer isso publicamente eu já disse várias vezes eu já disse várias vezes que as pessoas podem ser a maior dor de cabeça que temos numa empresa e portanto não digo isto desvalorizando as pessoas que trabalham comigo agora é uma coisa mais normal se às vezes aos teus filhos dá vontade de tirar a janela fora quanto mais as pessoas que trabalham contigo não é isso para mim os filhos eu tenho duas enteadas e a minha esposa já disse em uma altura elas ficaram ai mãe a dizer isso até me magoas ela disse pá numa vida futura se é que isso existe eu vou optar por não ter filhos porque é pá de facto melhor do que ter um dois ou três filhos é não ter nenhum sim são opções obviamente mas a realidade é que as dificuldades vão estar lá seja nos filhos seja nas empresas seja enquanto empresário seja enquanto colegas de trabalho seja lá o autor portanto e se empresas felizes e não sei o que é impossível porque as pessoas não estão felizes todos os dias e se não estamos felizes todos os dias porque aconteceu alguma coisa ou porque estamos sei lá alguma coisa nos caiu mal ontem ao jantar e portanto hoje estamos mal dispostos alguma coisa correu mal com um amigo ou assim e estamos mal dispostos portanto acho piada quando se vê essa questão das felicidades a toda a hora eu já publicamente falei bastante sobre isso e eu sei que chocam um bocadinho as pessoas quando eu digo que não me acredito na felicidade nas empresas porque é um pouco isso ou seja eu não consigo medir a felicidade primeiro ponto segundo ponto o que é que é felicidade e portanto eu tenho 50 e tal pessoas e garantidamente eu tenho que fazer um plano adaptado a cada pessoa de acordo com o seu nível de felicidade ou o seu conceito de felicidade e portanto como é que medes isso? não medes não medes acho que é bastante difícil podemos arranjar aqui uma métrica e há quem o faça uma métrica um bocadinho que é aqui uma dictomia eu chamo-lhe uma métrica de axómetro que é aqui uma dictomia um axómetro não é métrica e uma métrica não é um axómetro mas eu acho que há aqui algum axómetro que se pode pôr enquanto métrica para chegar a algum número eu tenho esse número por exemplo na nossa taxa de retenção claramente eu sei que a Ultronix tem uma taxa de retenção bastante elevada as pessoas não saem com muita facilidade da Ultronix e isso é uma métrica que pode ser medida mas genericamente medir a felicidade eu penso pelo menos com as minhas competências eu acho que é bastante difícil e portanto eu tenho alguma dificuldade em lidar com isso o que é que eu lido com muita facilidade e é aquilo que eu implemento na Ultronix é uma cultura uma cultura organizacional de excelência ou seja na prática proporcionar às pessoas todas as ferramentas possíveis para que elas cada um à sua medida nos seus timings possam ser felizes agora garantidamente que todas essas pessoas vão ter muitos momentos que não vão estar felizes por motivos externos eu costumo dizer também esta questão de é muito fácil colocar esta questão das culturas organizacionais muito boas ou de excelência em startups em fintechs em empresas de comércio e serviços quando passamos para a indústria a coisa é bastante mais difícil muda completamente claro porque e eu sei do que falo e agora falámos disso eu também trabalhei à noite é pá criar ter alguém feliz a trabalhar às três da manhã no carro não é fácil não é? por muito se queira a felicidade daquela pessoa vai ser sempre muito subjetiva e portanto eu acredito nisso que devemos trabalhar uma cultura muito muito boa que as pessoas se identifiquem que criem um propósito com essa cultura que na prática tem as ferramentas todas para que elas por si possam ter bons momentos de felicidade enquanto trabalho porque na realidade é uma grande parte do nosso dia é um trabalho não é? Sabes que no caso eu comecei a minha primeira empresa em 2009 na prestação de serviços da área da consultoria ambiental e na altura já lia muita coisa sobre essa questão de teres as máquinas de flippers e os matraquilhos no escritório e nós na altura não tínhamos escritório nos primeiros dois anos e meio mas do que eu lia eu tentei implementar um ambiente uma relação entre toda a gente de quase família e sabes que o que aconteceu foi abusaram da confiança as pessoas que eu tinha na altura muito por culpa minha porque ainda não havia processo bem definidos responsabilidades bem atribuídas até eu era um bocado estávamos a começar e portanto olha as pessoas metiam a mão naquilo que fosse preciso eu não era bom a delegar tarefas eu era muito perfeccionista quando começaste logo na primeira fase da empresa não começaste logo com não sei quantos funcionários começaste se calhar sozinho ou com mais sim 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 tiveste dificuldade em delegar confiar nas pessoas eu tive muita dificuldade o delegar é um processo que eu diria que a grande maioria dos empresários não 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 tem essa capacidade ganha essa capacidade ao longo do tempo e ganha nem que seja a força nem que seja de cansaço eu desmaiei três vezes no mesmo mês a partir do momento percebe com a sua maturidade que faz todo sentido e portanto que se queremos crescer temos que delegar e portanto ou o empresário aprende por essa forma ou outra forma é a força chega um ponto em que ele não consegue trabalhar mais de 14 ou 15 horas por dia e se o negócio está a escalar ele vai precisar trabalhar mais de 14 ou 15 horas por dia e portanto aí não tem hipótese nenhuma e tem que de facto delegar ou então delega quando acabar com um problema qualquer numa cama do hospital porque trabalha exaustivamente e deu-lhe um treco qualquer e ele aí aprende a delegar porque eu diria que há essas duas formas e eu não fui diferente disso eu de certa forma tive muita resistência na parte do delegar porque eu achava que eu era o melhor a fazer tudo de forma estúpida não é? e até que em determinado momento por obrigação de certa forma porque a Ultronix tem crescido muito ao longo destes anos e portanto por obrigação eu começo a delegar e aprendo uma coisa muito interessante que é aquilo que eu achava em muitos casos aquilo que eu achava que eu era muito bom a fazer depois de passar a algumas pessoas que tinham mais competências do que eu a fazer isso percebi que afinal eu era muito mal a fazer aquilo e que essa pessoa era muito melhor do que eu e portanto atrapalhar o crescimento a partir dali sim e portanto acho que Pedro é uma aprendizagem ou tu principalmente para quem nasce do zero para quem queria empresas do zero se for empresas que venham dos nossos pais ou isso já existe ali uma base não é? eu acho que faltava uma base não havia mas espera mas como é que se faz? como é que eu entrego isto? o que se sabia fazer estava aqui na minha cabeça e depois eu ficava chateado que os outros não percebiam eram uns idiotas não, mas eles não sabiam o que estava na minha cabeça e depois eu achava que comunicava bem as coisas e a questão é não estava bem eu não lhe expliquei bem sim, é isso mesmo é isso mesmo principalmente quem nasce do zero tem imensas dificuldades porque não não tem competências que primeiro elas não não se pode adquirir essas competências em qualquer lado são coisas que muitas vezes é só estando no terreno é que vamos adquirir essas competências e depois o consoante o negócio vai ganhando escala as necessidades começam a ser outras e nós vamos percebendo e vamos pensando em coisas que se calhar até aí nunca pensaríamos a Ultronix eu diria que durante se calhar uns 5 ou 6 anos eu não pensava em delegar porque não havia sequer essa necessidade éramos demasiado pequenos e portanto eu tinha que trabalhar e tinha que fazer aquelas tarefas e pronto e tinham que parecer feitas e portanto nem te passa pela cabeça do lugar não é? é uma maturidade sentias-me em casa começavas a falhar em casa? estavas horas a mais? sentia que em casa começava a falhar e sentia também outra questão que é eu sempre acho que sempre tive uma ambição grande e eu sabia que para crescer a Ultronix para determinados patamares que também teria que não poderia fazer sozinho teria que ter ajudas não quer dizer que nessa altura eu achasse eu preciso de ajudas para delegar completamente não não seria assim mas se calhar ok se eu tivesse pessoas que me ajudassem a fazer a tarefa AV ou C dava-me aqui algum conforto e eu acho que tenho bastante a ver com isso ou seja com a minha ambição de fazer crescer a Ultronix para outros patamares e portanto de certa forma isso obrigou-me a ter pessoas e a delegar mais tarefas nessas pessoas também por causa disso por outro lado também é outra questão que eu acho que faz toda a diferença que é o tipo de pessoas que tens ao teu lado e de certa forma até com alguma sorte que acho que também entra aí um bocadinho de sorte o tipo de pessoas que consegues arranjar e quando tens algum tipo de pessoas e eu tive essa felicidade que estão ao teu lado tu percebes que tem o propósito de Ultronix percebes que são pessoas que se identificam muito com a tua forma de pensar e eu tive reitero eu tive essa sorte e ainda hoje tenho essa sorte o processo é mais fácil porque tu percebes que aquela pessoa te dá a confiança suficiente para tu delegares aquelas tarefas porque tu sabes esta pessoa até pode falhar mas ela vai partir tudo até conseguir e isso também faz a diferença toda As últimas duas contratações que eu fiz ao nível de gestão de projetos na minha empresa de consultoria ambiental vieram de pessoas que já conheciam o histórico da empresa há muito tempo esta última pessoa o Daniel Sério que eu até vou gravar em breve um episódio com ele foi algo foi alguém que me fez pensar que a forma como nós divulgamos as coisas olha até isto até o podcast os livros a forma como escrevemos no site e não sei o quê tudo isso cria ali atrai os melhores profissionais porque nós estas últimas contratações que eu fiz as pessoas sabiam tudo sobre mim tudo sobre a empresa tudo sobre os momentos bons os momentos maus porque eu já tinha partilhado no podcast já tinha partilhado nos livros da Ave Rara e fez-me pensar que se calhar no futuro eu só vou voltar a fazer contratações assim e se calhar até numa perspetiva um bocado egocêntrica do género eu só quero contratar pessoas que já conheçam toda a história eu não quero ter que lhes contar nada eu digo qualquer coisa ao Daniel e ele sabe o pormenor do dia em que foi registrada a empresa na conservatória em 2009 como é que um tipo que vem trabalhar para a tua empresa sabe o dia e o mês e o ano em que a tua empresa foi criada na conservatória em Viseu e como isso às vezes vou falar olha uma vez um cliente isto e aquilo ah sei sei falaste uma vez no podcast esse foi aquele cliente que vos ficou a dever e eu este gajo sabe tudo isso é propósito isso é propósito essa pessoa tem um propósito identifica-se com a identidade da marca das pessoas da empresa e portanto tem claramente um propósito eu tive sorte mas essa sorte foi um bocado eu criei essa sorte eu atraí aqueles profissionais porque eles se identificaram muito com aquilo que fazíamos na empresa com a minha filosofia de trabalho de liderança e deixou-me aqui uma marca de no futuro se calhar já disse isto noutros episódios no futuro se calhar antes de colocar nas redes sociais no LinkedIn que estamos a contratar vou escrever para a lista de e-mails quer dizer estou a contratar um profissional não sei o quê sim sem dúvida alguma faz todo sentido isso há muitas formas de o fazer mas faz todo faz todo sentido isso nós por exemplo temos aqui na empresa um prémio financeiro a quem recomendar pessoas porque achamos por exemplo que as pessoas que vêm recomendadas das nossas pessoas que já cá trabalham já têm um bocadinho disso porque se calhar eu vou vou indicar o meu amigo de infância vou meter a cabeça no cepo por ele mas só vou meter porque confio nas capacidades eu é isso? mas por outro lado se calhar esse amigo de infância já levou com o Altronics 300 vezes porque a pessoa que trabalha cá já lhe falou 300 vezes sobre o Altronics sobre os méritos sobre os problemas e o que está bem e o que está mal portanto ele já tem ali um bocadinho de mindset Altronics portanto e sendo recomendado nós até damos uma gratificação à pessoa que recomenda que tem um bocadinho a ver com isso ou seja já existe algum mindset da cultura Altronics já não há pessoa que vem do nada porque viu um anúncio em algum lado portanto faz todo sentido o que tu disseres sem dúvida Olha e os teus dias de trabalho agora que agora que já há vários anos de lei é que eu agora em termos de delegar tarefas eu agora estou foi entre o 8 e o 8 mil não é o 8 e 80 8 e 8 mil eu agora há coisas que nem sequer nunca ainda ontem a minha administrativa estava a dizer a Estela oh Pedro depois preenche aqui nem pensar não vou preencher nada nem olhei para nada do que era eu disse preenche tu por mim Estela há coisas que e ela disse não mas olha mas isto era aqui por causa da medicina no trabalho não sei o que se tiver aí prender as costas eu escrevo o que quiseres tu já sabes a minha condição física eu sinto que estou um bocado no extremo agora que é o meu papel aqui tem que ser ler pensar definir os próximos caminhos e se eu perco tempo com coisas fora disto eu acho que estou a prestar um mau serviço à empresa porque eu tenho pessoas para fazer as outras coisas tu aí sentes a mesma coisa? Sento uma resistência muito grande em ir meter a mão no trabalho de um colaborador teu ou às vezes sentes opa coitado ele está aqui tão atrapalhado deixa-me lá e dar uma mão Não, não de facto não ou seja as minhas tarefas estão muito bem dominadas e eu não dou cá mãos a ninguém Não, mas a mim custou-me a mim custou-me quando deleguei tudo eu senti-me nos primeiros meses senti-me aqui perdido que eu tenho aqui um gabinete à parte e senti-me assim coitados eles estão ali juro-te senti isto eles estão ali do outro lado a bombar e eu estou aqui perdido deleguei as tarefas todas e agora vou fazer o quê eu ainda não estava bem ok, a estratégia Pedro, foca-te mas eu senti a pena deles Pois, certo eu entendo o que diz no nosso caso nós já temos uma estrutura com alguma dimensão muito bem organizada as pessoas sabem muito bem todas as suas funções toda a Ultronix é sustentada em software e portanto o software ajuda aqui quer na parte de operações que é na parte de tarefas logística comercial é toda sentem em software em que as coisas estão muito bem delineadas e nós somos uma empresa muito, muito organizada ok isso torna tudo mais fácil porque cada um sabe de facto aquilo que tem que fazer quando entra até que sai isso é uma grande vantagem que também não nasce assim obviamente não, foi-se construindo claro vamos fazer agora 20 anos de empresa e portanto as coisas foram-se construindo ao longo dos anos exato mas hoje é muito mais fácil por causa desta construção correu muito bem e de certa forma acho que é um bocado desculpa interromper um bocado isso que tu disseste as pessoas sabem qual é o processo e sabem qual é a responsabilidade de cada um e nós aqui também a partir do momento que tivemos isso definido eu não tenho que perguntar a ninguém já pegaste nisto não e eu até depois sei sei quando é que fiz uma tarefa sei quando é que está tudo executado e portanto nem sequer tenho que ir ver se esta aula está a fazer o que tem a fazer se o Alexandre está a editar os vídeos estás a ver? Sim, sim mas por outro lado eu também tenho outra característica que não sei se tens que é eu há uns 5 anos atrás tomei uma decisão estratégica que foi criar-se fias intermédias em todos os lugares e portanto isso também facilitou imenso porque aquilo que eu me preocupava muitas vezes a partir de determinada altura com essas fias intermédias essas coisas eu não me preocupo com elas porque eu nem sei delas e porque elas não não escalam para mim e como não escalam para mim tu não te consegues te preocupar com uma coisa que desconheces mas no início sim eu sinto isso porque eu tenho o gestor de projeto ainda estava a falar com a minha esposa há 2 ou 3 dias atrás ao jantar eu disse há projetos que eu não sei temos não sei quem é o cliente não faço a mínima ideia isto era impensável há 10 anos atrás porque os clientes sabiam sempre quem era o Pedro telefonavam era o Pedro e sim e isso fez uma diferença muito grande fez uma diferença muito grande sim de qualquer das formas eu tenho uma uma lacuna que para o banho ou para o mal é o que é e eu aceito que é eu sou muito operacional não não eu sou muito operacional e portanto eu gosto de estar aqui eu gosto de estar no terreno eu gosto de ajudar as pessoas eu faço mas eu também eu também mas as novas coisas eu gosto de começar a desenvolver as novas coisas eu gosto de começar tudo do zero percebes não sei se já ouviste noutros episódios que quando as coisas estão a rolar e é manter eu delego eu farto-me daquilo daquilo pois para mim já não tem piada percebes pronto a rolar eu não sei o que é ir melhorando ir afinando mas pronto eu gosto é de bota a bomba esteira tudo só que eu não posso fazer isso não posso criar negócios para depois agora vá vamos esteirar tudo para começar do zero não então delega começa do zero sim mas no nosso no nosso caso estamos a falar de uma empresa indústria com produção e então tu podes fazer uma coisa que é muito também nos dias de hoje a minha função que é trabalhar constantemente melhoria contínua isso ou seja se eu tenho um processo produtivo que me está a demorar quatro horas é a minha função e eu é algo que gosto imenso e trabalho imenso é perceber que ferramentas é que eu posso ter que processo é que eu posso mudar para as quatro horas passar por uma hora exatamente isso é um processo que me dá imenso gosto mas que me leva a ser muito operacional quando eu falo operacional eu vou à nossa produção 15 vezes por dia e a produção está a funcionar cinco estrelas sem qualquer problema muito organizada vais lá para dar umas chapadas no cachaço não mas vou a pensar efetivamente porque só conseguimos melhoria contínua se estivermos dentro dos feitos claro exato e portanto eu ainda sou um bocadinho operacional porque isso dá-me de facto algum prazer e portanto também o faço e depois a velha máxima minhas funções são muito aquela componente também de trabalhar a empresa e não na empresa e portanto eu trabalho a empresa basicamente é esse muito o meu trabalho quer na parte comercial quer na parte de recursos humanos quer na parte como eu referi de melhoria contínua da nossa produtividade os desafios são cada vez maiores porque nós temos a felicidade de crescer 20 e tal por cento todos os anos e portanto crescer 20 e tal por cento todos os anos a partir de uma dimensão de faturação é é um bocadinho difícil crescer 20% quando se fatura meio milhão é muito fácil quando se fatura 5 é mais difícil quando se fatura 10 mais difícil ainda e portanto requer da minha parte também algum trabalho alguma dinâmica alguma inovação constante para melhorar os processos para dar resposta como é que é a organização do teu dia também tens como eu o dia todo organizado em blocos como é que é um dia normal não 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 tenho confesso que não tenho até porque o meu dia não é assim tão ocupado porque por um lado a Alpernex é uma empresa muito organizada e segundo porque eu delego bastante tenho pessoas altamente competentes em muitas tarefas e portanto o meu dia é um dia normal eu não tenho eu não tenho uma particularidade interessante que eu não tenho eu não uso despertador e portanto eu acordo quando acordar e venho trabalhar qual é o problema? é que eu acordo muito cedo gostava de acordar mais tarde gostava de acordar às nove da manhã ou às dez mas não consigo e portanto eu acordo sempre muito cedo seis e meia sete da manhã estou mais que acordado e portanto venho para o Tronix e gira e faço uma gestão da minha agenda que é muito é muito pragmática é muito é muito eu não tenho eu uso muito uma frase aqui na Ultronix e já uso há muitos anos que é urgências é no Hospital São João é como eu e portanto aqui não há urgências e portanto de regra geral não tenho urgências é tudo muito delineado muito programado em caso de urgência eu ligo 112 é isso é o que eu costumo dizer então é tudo muito mais fácil e o meu dia de certa forma acaba por ser dentro dos meus da agenda que eu tenho mas acima de tudo é estar aqui ao lado perdão das nossas pessoas a dar o apoio que eles necessitam e depois trabalhar muito aquilo que eu referi há pouco de trabalhar a empresa para aquilo que são os nossos objetivos de crescimento os nossos objetivos de investimento melhoria da produção porque como eu referi o mercado é cada vez mais exigente e é trabalhar basicamente muito isso mas não tenho eu acho que acho que essa piada porque as pessoas dizem-me muito perguntam-me muito como é que eu tenho como é que eu tenho consigo ter tempo livre porque eu dou aulas na faculdade tenho Autronics para gerir tenho o meu desporto que não abdico tenho a minha família e eu costumo dizer eu tenho tempo para tudo aquilo que eu quero é uma questão de gestão de tempo e gestão de prioridades quando se faz uma voz de tempo e gestão de prioridades acabamos por ter sempre para tudo e eu tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu gosto sabes que eu já deves ter ouvido noutros podcasts os meus dias são todos iguais levanto-me também cedo de manhã estou ali uma hora a tomar um pequeno almoço a ouvir um podcast estou a ler vou para o ginásio depois do ginásio uma hora de sauna três sessões de vinte minutos é todos os dias assim já ouvindo um podcast qualquer e depois almoço com a minha belíssima esposa venho trabalhar quatro horas à tarde e vou para casa jantar cedo dar beijinhos ver filmes e assim e há dias na sauna havia um há lá vários várias pessoas têm empresas e é giríssimo porque fazemos é quase uma tertúlia de empreendedores na sauna na sauna sim e então há dias estava lá uma pessoa reformada disse isto da vida está é para os empresários podem passar aqui a manhã toda e têm as pessoas a trabalhar para eles repara esta é uma frase que ainda que possa ser dita a brincar é um bocado como as pessoas pensam acham que o empresário que tem tempo tem tempo porque está a explorar os funcionários porque arranjou quem faça as coisas por ele e na altura eu expliquei-lhe eu expliquei eu as pessoas riem assim não sei o que mas eu gosto de por cima do riso gosto de explicar um pouco que para termos pessoas que trabalham connosco tivemos que criar condições financeiras para poder pagar essas pessoas e essas pessoas respeitam-nos porque senão já não trabalhavam connosco admiram aquilo que nós fazemos pela empresa e eu queria lançar isto aqui um bocadinho em termos de complemento àquilo que tu estavas a dizer eu tenho uma agenda pouco preenchida fizeste-me logo lembrar isso pois a vida está para os empresários não tem nada para fazer põe os outros a trabalhar por eles também costumas ser algo de assim algumas palavras brincalhonas destas ou não? Não por acaso acho que não porque lá está as pessoas têm uma ideia errada sobre a minha pessoa no sentido de que acham que eu devo trabalhar 18 horas por dia ou qualquer coisa as pessoas dizem pá tu dás aulas na faculdade dás altronix no meu caso é diferente veem-me fora e pensam como é que este tipo tem duas empresas estás aqui a fazer o quê? não devias estar a... sim eu acho que não tenho esse problema porque eu acho que as pessoas acham que eu trabalho muito quando é mentira mas pronto aqui está o episódio que revela o segredo Rui Fonseca não trabalha quase nada exatamente até porque aquela velha máxima de... e eu concordo com isso se fizeres aquilo que gostas o trabalhar custa-te um pouco não é exatamente e eu como referia anteriormente tenho uma boa gestão do tempo e prioridades eu tenho uma premissa nos dias de hoje que é das melhores coisas que eu acho que qualquer ser humano pode ter que é eu dou-me ao luxo e isso sim é ser rico e eu aí sou rico ou milionário não em dinheiro porque aí nem perto disso mas sou rico porque hoje só faço aquilo que eu gosto pronto isso é que é ser rico se há alguma coisa exatamente isso é que é ser rico se há alguma coisa que me causa algum tipo de desconforto porque não me apetece fazer eu dou-me ao luxo hoje de dizer não faço alguém que faça porque eu não quero fazer eu tenho essa felicidade de fazer só aquilo que eu gosto então é muito mais fácil trabalhar e eu venho oito horas sete horas nove horas para o Tronics trabalhar com a maior alegria sim sim muitas vezes chego e pego em alguém e vou tomar café com esse alguém e estou hora e meia a falar com ele lá fora mas isso é trabalho repara isso é trabalho e a maior parte das pessoas acha que isso não é trabalho isso é quando eu saio como eu estou de projeto e vamos fazer uma caminhada de duas horas a conversar ou vamos aproveitar e lanchamos a meio do caminho e não sei o que isto é trabalho porque estamos ali a explorar ideias a explorar nossos caminhos claro que sim claro que sim e não ontem à noite eu vintei-me às duas da manhã porque estive a conversar com a minha filha sobre trabalho durante duas horas e meia porque ela passa uma experiência da empresa onde ela trabalha que é uma empresa que se chama Natixis uma multinacional francesa e portanto tudo aquilo que são as boas práticas que ela que esta empresa faz ela passa para mim e portanto até às duas da manhã aquilo também é trabalho portanto é de certa forma um trabalho diferente mas não deixa de ser trabalho porque esse também é o trabalho de um gestor de um empresário expor-se a novas ideias e é pensar o negócio e esse pensar o negócio pode vir de de vários tipos de de situações que nos vão aparecendo ou seja na faculdade conversar com outros empresários conversar com a minha filha a minha filha tem vinte e oito anos eu tenho conversas com ela absolutamente incríveis que me permitem aprender muito por exemplo sobre eu diria eu diria não ela ela está na geração do millennials e portanto eu aprendo muito sobre o que é que vem na cabeça dos millennials que do ponto de vista de recursos humanos é muito importante aprendo a experiência que ela tem na empresa onde ela trabalha isto também são brainstormings muito interessantes e que te ajudam a crescer enquanto enquanto empresário e portanto faz todo sentido isso ou seja a tua resiliência e consistência que falaste no início temos que juntar em mais uma característica que é curiosidade infinita nós temos que ser curiosos para estar sempre a perceber e como é que eles fazem ah é explica-me lá qual é o processo deles a sério tem uma máquina que faz isso o que não é sim sim claramente eu dei um exemplo até do nada da questão do panfleto da Badafone já há vinte anos atrás como eu referi aquilo suscitava curiosidade porque eu percebia já há vinte anos atrás numa mentalidade de merceeiro mas eu percebi espera lá mas se é da Telesel a Telesel é uma grande empresa portanto os homenzinhos devem pagar uns milhares valentes para alguém lhes fazer isto e se pagam uns milhares valentes para alguém fazer isto quer dizer que isto é bom então deixa-me olhar para aquilo que alguém que é muito bom fez para tirar ideias e portanto esse é um exemplo mas poderia dar aqui tantos de curiosidade quando daste marketing percebeste toda a parte do copywriting não é? da escrita persuasiva das estratégias de venda de negociação identidade de marca tudo isso e fez ainda mais sentido mais sentido para mim e portanto tem a ver com essa questão de nós também sermos um um eterno curioso e outra coisa que eu até te confesso acho que já disse isto também em público que é eu durante anos pessoas muito chegadas a mim diziam sempre que eu era um eterno insatisfeito e aquilo Pedro mexia imenso comigo porque eu levava aquilo de uma forma não eu via aquilo como negativo eu achava que era um problema meu se calhar tens que repensar as coisas porque se calhar não faz sentido ser um eterno insatisfeito e eu hoje olhando para trás certo mas eu hoje olhando para trás vejo que não era eu que era um eterno exatamente não era eu que era um eterno um eterno insatisfeito eram se calhar essas pessoas que eram umas eternas satisfeitas e eu não era assim e portanto eras uma ave rara era uma ave rara de certa forma era uma ave rara mas isto é normal porque nós não temos que ser todos empreendedores não temos que ser todos curiosos aí pá não sei eu acho que a curiosidade devíamos se tu me disseres não devemos não temos que ser todos empreendedores eu acho que devíamos manter a curiosidade em tudo até sei lá até nas pequenas coisas como é que eu posso manter a minha esposa apaixonada por mim todos os dias um pouco mais ponto olha Pedro eu hoje não tenho esses dados adquiridos de que já não julgo nada em ninguém porque eu acho que isto hoje em dia é tão diversificado porque aquilo que de facto é os propósitos mas não achas que uma pessoa que perde a curiosidade de saber um pouco mais ou de saber como é que funcionam as coisas não acho que não não achas que é triste a pessoa não vai não sei eu posso estar a fazer eu estou a fazer um julgamento de valor porque olha ontem participava com a minha filha e fazia uma mea culpa precisamente sobre isto eu chateei-me imensas vezes com a minha filha porque na minha cabeça ela tinha que fazer a faculdade em 3 anos e ela não fez deixou cadeiras para trás e eu chateei-me com ela e eu ontem partilhava com ela e dizia filha porquê que eu me chateei contigo não fazia sentido nenhum não fizeste em 3 mas em 4 isso era relevante e eu vou dar um exemplo porque ainda tive uma conversa há dias a mim faz-me imensa confusão quando o mundo está em pantanas e alguém me diz epá olha eu vi qualquer coisa o que é que se passa lá em Israel e eu digo assim epá cara estão montados apenas para o ar há ali uma uma zona que até quase garantidamente do ponto de vista macroeconómico vai ter influência na tua carteira um bocado de sorte o petróleo vai vai aumentar bastante e portanto vai ter impacto na tua carteira e tu perguntas-me depois de haver um massacre na outra semana um massacre horrível tu perguntas-me o que é que se passa lá mas tu estás em que mundo faz-me confusão agora eu percebo hoje em dia há uns anos atrás não entendia hoje em dia percebo não é do interesse daquela pessoa e está tudo bem com isso não temos que ser todos da mesma forma curioso em todas as áreas sim em todas as áreas portanto está tudo bem eu respeito muito cada vez mais isso porque percebo já tive muita dificuldade em lidar com isso mas percebo que não 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 temos ser todos não temos que viver todos pela pela mesma vitola eu eu tinha muita dificuldade por exemplo na Ultronix se eu não ai eu recordo há uns anos atrás que eu dizia às pessoas epá mas tu não queres ser ambicioso tu não és ambicioso pois tu não queres ganhar mais e e há pessoas que não e pronto não e são excelentes profissionais mil euros a vida toda e conhecer a minha vida e ter uma família e ter os meus filhos e está ótimo assim e nós temos que aceitar isso eu há uns anos tinha dificuldade em aceitar isso hoje já olho para isso com muita muita naturalidade e percebo que não temos que ser todos curiosos não temos que ser todos ambiciosos não temos que ser todos esta questão de ganhar dinheiro ou de evoluir de carreira cada um é como é e nós temos que aceitar e essa diversidade também é que de facto interessa que sejamos felizes sim à nossa medida que sejamos felizes sim esse é o o principal goal diz-se tudo que façamos aquilo que gostarmos e que estejamos bem na vida não é? de certa forma essa é que é a premissa que eu acho que faz sentido olha e uma altura num podcast tu disseste no âmbito da da internacionalização que vocês já estão em Espanha já sei que quero internacionalizar para a França no âmbito da internacionalização disseste uma frase que eu achei muita piada que foi voltando um bocado ao Rui que deixou a escola aos 13 anos por isso é que eu comecei por fazer a pergunta tu tinhas poucos recursos financeiros como é que chegaste aqui? disseste uma frase gira para internacionalizar é preciso ter muito dinheiro para queimar sim garantidamente pegando no Rui dos 13 anos que deixou a escola para começar a trabalhar para quem não percebe este teu percurso que agora ficámos a conhecer um pouco para quem não percebe este teu percurso parece quase uma coisa dispar que é mas espera aí como é que ele deixou a escola aos 13 porque teve que ir trabalhar trabalhar e agora tem excesso de dinheiro para poder queimar internacionalizações explica certo porque acho que é muito fácil de entender porque eu usei um termo mais vulgar mas na realidade na minha cabeça isso é um meio o queimar dinheiro é um meio para atingir um fim e portanto na prática não é queimar é um investimento a diferença é que temporariamente parece queimar temporariamente parece queimar ou seja é uma ferramenta que permite chegar àquilo que são os teus objetivos de internacionalização acho que chegar muito dinheiro à frente até ver os resultados sim é mesmo isso eu usei essa questão do queimar porque em bom português é um bocado isso é queimar dinheiro mas na prática é um investimento que tem que ser feito e que na minha perspectiva por isso é que eu também nesse podcast dei a minha perspectiva pela minha experiência e até a experiência de malta com quem eu falo que já internacionalizou é necessário esse dinheiro porque uma vez mais o internacionalizar uma empresa é muito difícil e no percurso vai correr mal garantidamente se calhar só vamos acertar à terceira ou à quarta e enquanto não corre bem garantidamente vamos queimar muito dinheiro porque quando falamos de uma dimensão visto o episódio com o Carlos Diniz com o Carlos Diniz Carlos Diniz tinha claro que vi foi maravilhoso maravilhoso esse foi aquela dos dicos filhos o percurso para a escola dos filhos foi o percurso dos exploradores eu quase eu confesso que nesse podcast arrepiante arrepiante e acho que me veio até lágrimas aos olhos confesso porque eu percebi que foi um percurso gigantesco da parte dele e o grande estouro foi a internacionalização deles para a Espanha eles internacionalizaram cedo demais sem as coisas bem definidas isso mesmo foi muito bom esse podcast gostei imenso até um bocado para complementar isso que tu estás a dizer é muito perigoso e tens que ter capacidade financeira tens que construir lá está vamos outra vez ao ruído dos 13 anos com uma família sem grandes posses financeiros tens que construir condições para ir tentar lutar pela internacionalização e depois aguentar-te os anos que for antepalar dinheiro sim sim neste caso eles não conseguiram eles não conseguiram exatamente é um processo que demora é um processo que requer uma resiliência muito grande não vai correr bem garantidamente no início mas não há outra forma de o fazer a não ser que tenhas de facto um produto altamente diferenciador que aí é eventualmente mais fácil por uma questão de oferta e procura se o teu produto é demasiado diferenciador obviamente a procura será maior se tens um produto mais de indústria mais comum se eu lembro assim em que tens diferenciação mas não é assim tão acentuada o percurso é mais difícil e perguntas sempre porque é que o francês há de ficar a comprar não é? temos que nos questionar isso e criar essa diferenciação para que de facto ele queira dedicar a comprar criar esse processo gerar essa confiança é um processo difícil precisas das pessoas certas ao teu lado por exemplo nessa questão tu até tens uma uma característica que é na internacionalização tu precisas de pessoas que falem nativamente a língua não é? e tu aí por exemplo muitas vezes tens que te afastar porque tu não falas eu falo um bocadinho francês mas eu não posso ir para o mercado eu não consigo ter uma ir para a França amanhã fazer uma apresentação exato eu não tenho capacidade não tenho competências da língua para isso e portanto da língua para isso e portanto tens que delegar obrigatoriamente aqui não tens mesmo hipótese porque tu não falas a língua e portanto também aí é necessário encontrar as pessoas certas para a internacionalização também é um processo difícil e requer de facto uma resiliência muito grande mas facilita-te tu teres desenvolvido a tua capacidade de delegar em chefias intermédias em Portugal na tua língua nativa facilitou-te agora tipo ok eu vou ter lá quem me represente do outro lado eu nem sequer vou ter que meter a mão porque eu não posso mesmo meter a mão não vou destacar sim em francês claro que sim ajuda todo esse processo até porque permite o facto de como eu referi ter chefias intermédias permite pensar muito bem o negócio e permite dedicares a coisas que são difíceis como eu referi internacionalizar é um processo difícil requer muito dinheiro requer as pessoas certas e permite criar foco para isso na altura eu achei que Portugal era demasiado pequeno para nós fazia todo sentido a parte da internacionalização e como é que escolheram os mercados havia clientes já em Espanha ou em França a começar a pedir os vossos produtos como é que selecionaram nós já nós já exportámos há muitos anos para muitos países começámos inicialmente por exportar para Palops mas hoje em dia temos produtos nossos em se calhar em 30 ou 40 países mas do ponto de vista da exportação é o cliente que quase liga para cá eu quero isto sim senhor pegue lá o preço aí vai para a transportadora não é? é um processo completamente diferente do processo de internacionalização com pessoas do país instalações no país etc etc não apenas instalações para stock para produção mesmo? não não chegámos à parte da produção não só stock só stock ainda não chegámos à parte da produção porque isso de facto na nossa área como a nossa parte produtiva do ponto de vista de equipamentos é muito cara ainda não chegámos ainda não chegámos lá eu parei estás a pensar mais em termos logísticos mais em termos logísticos sim ok na nossa área eu para replicar a área produtiva da Altronex em França se calhar preciso para aí de 5 milhões de euros não estamos a falar de não é uma coisa assim tão tão fácil pronto e então nós exportávamos para muitos países no processo de internacionalizar para mim fez sentido aquilo que eu já achava há muitos anos que é nós temos nós portugueses acho eu que devemos encarar o mercado como Ibéria e não como Portugal e Espanha ir a Madrid ou ir a Lisboa cá do Porto é exatamente a mesma coisa qual é a diferença não é? portanto o primeiro mercado foi Espanha pela proximidade porque para mim devemos olhar enquanto empresários eu acho que isto é devia ser transversal a todos os empresários portugueses que é olhar para a Península Ibérica como Ibéria e portanto é este naturalmente devia ser este naturalmente o nosso mercado alguém que abre uma empresa naturalmente devia olhar para o nosso mercado como Portugal e Espanha automaticamente portanto Portugal é quase a sede e a filial está em Madrid onde é que está? nós temos filial em Madrid um pequeno escritório e um pequeno armazém aqui em Viva ok e portanto isso é um processo natural nós devíamos naturalmente olhar para Portugal e Espanha como um único mercado quer dizer porque é que eu hei de olhar para um mercado de 10 milhões de pessoas se posso olhar para um mercado de 10 mais 50 não é? que está aqui tão próximo e depois a seguir o outro mercado tem a ver com França porque também é um mercado porque também tem a ver com outra questão importante que é aquilo que nós exportamos é muito pesado é paletes e estamos a falar de paletes com 800 quilos 900 quilos e portanto o fator transporte é importante nesse sentido a proximidade do mercado também é importante e portanto naturalmente achámos que França fazia sentido e como arranjámos também pessoas nativas francesas a coisa proporcionou-se e portanto foi para mim como é que encontraram essas pessoas? eram amigos? já foram recomendações? não, não recrutamente aí teve que ser mesmo por empresas de recrutamento e fazer muito recrutamento até encontrar a pessoa que nos pareceu a pessoa mais certa e depois continuar a partir daí mas recrutamento as pessoas lá em casa podem estar a pensar até uma Espanha aqui ao lado uma empresa portuguesa não vendia facilmente para a Espanha quer-se explicar qual é a dificuldade de uma empresa LDA ou SA vender em Espanha? SL e SL em Espanha é SL eu sei, eu sei não, mas em Espanha tentares vender com uma LDA que é portuguesa ah ok, ok sim, certo, certo qual é o problema? o problema tem a ver com várias questões e que vão do ponto de vista fiscal do ponto de vista sociocultural por exemplo eu acho um piadão que a maior parte uma grande parte dos portugueses acha que fala espanhol exato quando a grande maioria de nós estamos aqui logo de se falar espanhol nós falamos um espanhol assim meio estranho com um som é um espanhol com um som é, damos uma pronúncia e a coisa parece espanhol sim mas quando passamos para coisas sérias é que isto é tudo muito giro para ir de férias está porreiro está a cinco estrelas para pedir lá um morrito e tal está porreiraço mas tens de ter cuidado por exemplo quando pedes a palha que a pessoa fala espanhol e em espanhol 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 não sei não ok mas não vale a pena dizer já percebi pronto porque uma altura uma altura estávamos a dizer estávamos em Espanha de férias e a minha mais pequenita e ela ai como é que se espalha eu até falo relativamente bem espanhol mas é aquilo que tu dizes para negócios não servia e eu disse sei lá parra e ela foi pedir quero na parra e eles não não parra é punheta pronto ok é uma coisa assustadora e portanto às vezes é preciso cuidado com palavras que nós achamos que é parecido com o português e mandar um som meio espanhol depois sai uma cena completamente ao lado sim porque Pedro nos negócios tudo muda de figura e às vezes às vezes sai imagina na reunião de negócios recebes um suco natural e queres uma parra é muda de figura e podemos a parte a parte da língua pode deitar um negócio por terra porque garantidamente olha eu recordo-me de um problema que tive que um fulano que eu contratei há uns anos que se chamava Pedro também Pedro Pérez que ele era aqui de Ponte Vedra o homem tinha uma particularidade que é ele não conseguia falar devagar não havia hipótese eu reuni com ele 30 vezes e eu dizia Pedro fala mais devagar porque eu não consigo entender e ele falava devagar durante dois minutos a seguir engatava outra vez e isso era estressante se calhar para os clientes estressava não eu não via esse problema estressava não era a mim mas mais do que me estressar a mim eu cheguei a ter situações de negócios que tive com ele em que na prática chegávamos ao fim e eu dizia-lhe muito bem olha temos todas as condições vamos lá fechar o negócio e eu na minha cabeça tinha-lhe dado um desconto extra para o negócio e agora estou a tirar para o ar porque não me recordo ao certo desvalor mas um desconto extra de 6% e ele percebeu 16% e meteu a encomenda e deu-me cabo do negócio todo uma coisa tão básica como ele falar rápido eu falei no meu espanhol português e deu ali uma barraca de 10% basicamente e em negócios grandes 10% faz uma diferença gigante e portanto são questões como essas que são difíceis e portanto questões como a língua tão simples como a própria língua tem impacto as questões culturais tem impacto eu recordo-me uma questão caricata até do ponto de vista fiscal a questão daquela análise pestal que se lê nos livros tem muito impacto quando nós queremos internacionalizar e deve ser feito muito rigoroso e feito por exemplo em Portugal nós temos 20 anos de Altronix e nunca recebemos uma inspeção das finanças em Espanha eu criei a empresa e passado 6 meses tinha uma inspeção das finanças à porta inspecionar tudo e mais alguma coisa para perceber qual era o contexto da empresa portanto são questões como essas que nós temos de estar minimamente preparados e que às vezes como eu digo não corre muito bem e temos aqui o andar para a frente e para trás no processo de internacionalização que é difícil e lá está consumidoras de tempo e de recursos financeiros claro que sim e que muitas vezes depois pronto pode acontecer como o Carlos Diniz que com a rede clínicas que eles tinham que não conseguiram aguentar a expansão claro que sim claro que sim sem dúvida olha Rui para não te roubar muito mais tempo vês-te na Altronix daqui a 10 anos vejo claramente vejo-me daqui vejo-me na Altronix daqui a 10 anos numa nova Altronix não é é lá revelação espera lá uma nova Altronix sim temos muita ambição quer eu quer as minhas pessoas temos muita ambição e portanto eu vejo-me daqui a 10 anos numa nova Altronix nós curiosamente eu depois até posso mandar uma foto nós temos umas t-shirts que fizemos este ano que diz Altronix 2.0 porque nós do ano passado para este ano por uma série de mudanças que houve estruturais eu decidi com a minha equipa que teríamos que chamar Altronix 2.0 e portanto respondendo a ti eu espero estar daqui a 10 anos na Altronix 5.0 que será uma Altronix muito melhor daquela que temos que temos hoje sim mas vejo-me cá perfeitamente sim já com o mercado francês consolidado e já tens ideia qual será o mercado a seguir ou francês ou um de cada vez será o germânico ah ok muito bem é para nós também faz sentido claro em poucos anos tens a Europa e países circundantes tudo coberto estamos bem espero que sim espero que sim acima de tudo aquilo que eu aquilo que para mim é importante é fazer acontecer nesta na idade que tenho o dinheiro já quantos anos tens? podes partilhar? 48 48 é quase a minha idade tenho 45 cada vez mais o dinheiro já não me move honestamente felizmente ganho bem portanto essa parte já claro a vida está é para os empresários não é? segundo o que exatamente e portanto o dinheiro não me move o que é que me move? é fazer acontecer de facto é fazer acontecer na Altronix com as minhas pessoas criar valor nos nossos clientes internacionalizar ou internacionalizar vai permitir atingir outros mercados ganhar escala crescer novamente colocar mais pessoas a trabalhar connosco é fazer acontecer é isso que de facto me move hoje e acredito que se calhar daqui a 5 ou 10 anos vou estar na mesma posição e nesse contexto sempre de fazer acontecer sim e tu tens aparecido em muitos podcasts e palestras é uma coisa que gostas muito de fazer olha confesso confesso que hoje em dia já já não gosto muito já fazes menos já recuso muito sim já recuso muito já recuso muitos convites então sinto-me honrado por ter aceito o meu convite sim sim para mim faz sentido porque lá está eu sigo-te há imenso tempo e portanto eras alguém com quem me identificava e portanto aí a honra é minha de estar aqui contigo e obrigado por isso mas em muitos casos de pessoas que me contactam para palestras ou para para podcasts mas que eu não conheço e portanto não me diz nada especial eu ainda posso ir ver ao podcast ao youtube se aquilo faz algum sentido se não faz mas hoje em dia já recuso muita coisa porque também vai de encontrar aquilo que eu referi que é eu só faço aquilo que me dá prazer hoje em dia que me dá gozo e portanto também me dou um bocadinho ao luxo de não querer há pessoas que até ficam um bocadinho ofendidas com isso é? confesso é e acham que é arrogância se calhar da tua parte não é? sim acham que é arrogância mas não é é de facto é a mesma coisa que por exemplo eu tenho muitas situações que têm imensa pena mas eu sou muito abordado nas redes sociais nomeadamente LinkedIn e eu humanamente não consigo responder a tudo e portanto as pessoas eu sei que ficam chateadas comigo e acham que é arrogância da minha parte mas eu não posso chegar lá e ter 30 mensagens e perder o meu tempo que tenho naquele dia para fazer outras coisas para ir responder às pessoas só por uma questão de boa educação eu não estou eu sinto que alguém que me manda uma mensagem do nada que eu não pedi eu não sinto que estou a faltar ao respeito à pessoa se não lhe responder porque é uma questão de às vezes até humanamente não é possível responder porque por exemplo quando eu faço algum tipo de exposição num podcast ou numa palestra eu tenho recebo não sei quantos convites de ligação por exemplo num LinkedIn e recebo muitas vezes as pessoas mandam mensagens eu não consigo responder a tudo eu às vezes entro no meu LinkedIn e tenho 50 ou 60 mensagens e eu não consigo responder não é por má vontade da minha parte mas não é possível e às vezes na questão dos convites eu também tenho que segmentar de certa forma porque eu também não posso não posso não posso ir a todo lado e tomar nem queres nem quero é isso porque isso representa às vezes algum desgaste e portanto há coisas que hoje em dia já não não faço questão de estar sim olha para terminar porque é que usas o relógio como eu no pulso direito eu reparei ok não há muita gente que usa no pulso direito certo certo olha nem tenho uma explicação para isso confesso sempre usei no pulso direito ok já tenho tem esta questão de eu gosto muito de relógio e portanto ainda não passei para o digital não também não eu gosto assim exatamente mas já me passou uma coisa pela cabeça confesso-te Pedro mas eu acho que ainda não o fiz por vergonha espera deixa-me dizer a ver se é a mesma coisa que me passou na cabeça a mim eu gostava de ter um digital para ir acompanhando uma série de métricas não sei o que que me interessavam em termos de saúde e em termos de pulsação mas já pensei mantinha este no direito e usava o digital na esquerda é isso tal e igual tal e igual eu também ainda não o fiz porque pensei o pessoal vai pensar que eu sou estúpido é isso é isso porque é mesmo isso ou seja mantinha este que eu tenho muitos relógios e que adoro isso é muito bom de medir saúde ver a monitorificação qualquer já pensei nisso passar a usar no outro ou tinha que usar os dois no mesmo pulso mas ainda era pior ainda era mais estranho mas a questão de ter um outro para mim fazia todo sentido eu confesso que só não o fiz porque por vergonha opa então se calhar está na altura de avançarmos pois e ainda agora saiu um muito interessante da Huawei que é o GT4 que tem é mais bonitinho é mais relógio não é tanto por exemplo como o da Apple que é mais percebes que é aquele relógio digital não é tão bonito e um dia deste acho que vou borrifar-me para a vergonha e vou usar um em cada lado agora que sabes que vai haver outro idiota a fazer o mesmo exatamente exatamente muito bom olha Rui foi um prazer falar contigo estava mesmo ansioso por ter esta conversa contigo e dava aqui muito mais conversa garantidamente pois dava pois dava muito e olha obrigado pela pela tua disponibilidade e vá votos de muito sucesso para o vosso processo lento de a imagem de dinheiro na internacionalização obrigado Pedro obrigado foi um gosto e obrigado pelo convite como eu te digo já te segui há imenso tempo e eu via muitos muitos podcasts todos havia muitos que também não havia por falta de tempo mas tens coisas muito muito interessantes ah sou o teu subscritor se calhar não sabes disso do curso de investimentos na bolsa então sim sim porque há uns tempos atrás sei lá há um ano e meio uma coisa assim do género eu compro acho que paguei-te 120 euros qualquer coisa assim só para ver o teu portfólio era no eu paguei os 120 euros só para ter a tua folha de Excel não era 199 a 77 que é o curso do investimento só para ires ao quarto módulo só para ir buscar a folha de Excel que tu tens porque eu queria cuscar o teu portfólio ai muito bom portanto investi na volta este aqui vais aqui à partilha de portfólio para cuscares aqui esta informação partilhada é isso mesmo eu só paguei para ver isso mais nada porque eu queria cuscar o que é que tu andavas a fazer do ponto de vista de portfólio e na altura gostei e tirei algumas ideias de lá e portanto já na altura era teu subscritor do teu trabalho muito bom nessa parte que também eu faço alguns investimentos em principalmente S&P e Nasdaq e portanto na altura também achava que deixa-me ver o que é que o Pedro tem que ir para me contar e comprei lá esse curso que me deu acesso à folha da Excel espetacular olha as surpresas que se vão apanhando aqui neste episódio muito bom é verdade é verdade e fui ouvindo sempre ao longo do tempo os teus podcasts que tem ali alguns menos interessantes para mim outros bastante mais interessantes também também de termos da temática exatamente por exemplo esse que falámos há pouco adorei quase que do Carlos quase que veio as lágrimas aos olhos com a história dele que é absolutamente brutal e portanto também obrigado por esse trabalho que faz e por essa partilha que também é interessante obrigadíssimo então olha vemos em breve espero eu sim um abraço grande grande abraço tchau